Eu já fiz alguns vídeos aqui mostrando algumas coisas que eu ganhei no passe até o nível 10, mas agora o passe já tá no final e o que que eu ganhei de bom até o nível 20? Eu já tenho inscrito aqui que ganhou, pra vocês que não sabem, a gente tá lá na Trovo.live, fazendo live todos os dias e estamos sorteando passes de batalhas em alguns dias da nossa live lá e teve bastante inscrito que já ganhou os passes e os caras ganharam muitos itens bons, teve cara que ganhou até item Arcane durante a nossa live lá O cara falou, pô, acabei de dropar o adesivo Arcane, tem gente que ganhou o passe, salvo pro Magic que foi antes que ganhou o passe, falou que ganhou o Tec9, Stash Track, já ganharam o item Stash Track, ganharam o item roxo, rosa Um salve aí pro Giovanni, que foi o mais azarado até agora de todos, que ganhou o passe e só ganhou o item azul Ele quase zerou o passe, ele falou que faltam apenas 10 ou 11 níveis pra zerar o passe, ele também tá ali na média do nível 20 e não ganhou nada Como eu disse pra vocês, é questão de sorte, então se você quer saber o que eu ganhei, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação Vídeos novos todos os dias de manhã, livezinha nova todo dia, 4 horas da tarde, com sorteio todos os dias em trovo.live.eridroid Só você colar aqui 4 horas da tarde no YouTube que vai ter o link pra você colar direto lá na Trovo Eu já vou aproveitar pra você que não viu o último vídeo dos últimos 10 itens que eu ganhei Eu já vou mostrar todos os 20 itens que eu ganhei até agora dos 20 níveis do passe Lembrando que conta o pago e o free junto, porque quando você compra o pago, ao contrário do que muita gente pensa, você ganha o do free também Então você ganha os dois, como se fosse o de cima e o de baixo Não vou falar com o que vem em caixa, porque normalmente o que vem em caixa não vale nada, eu não ganho nada de bom em caixa Já adianto pra vocês que o que vem em caixa eu não ganho nada de bom Vale a pena lembrar pra rapaziada também que todo mundo que usa o nosso código Tanto no kawaii, quanto no tiktok Ganha gold, lembrando que por enquanto somente o tiktok não está valendo, mas o kawaii ainda está valendo Se você quiser conferir as tabelas atualizadas, lembre de colar no instagram Porque sempre que o kawaii vai mudando as regras, nós vai mudando também a premiação da tabela Então você pode estar vendo esse vídeo hoje, está valendo essa Se você estiver vendo esse vídeo mais no futuro, pode estar valendo outra tabela de preço pra vocês, fechou? Vamos lá, aqui nas questões das armas Muitas dessas aqui eu ganhei de roleta, se você não viu os vídeos de eu girando a roleta, zerando a roleta, pegando a luva Viu ela em jogo? Já saiu vídeo no canal, clica aqui no símbolo do canal quando você for se inscrever E dá uma olhada e você vai ver os últimos vídeos que saiu ali Um dos itens vocês podem ver que eu ganhei Que, entre aspas, foi bonzinho, está aqui que é a M40 Exatamente, eu ganhei a M40, Stash Track Infelizmente foi a M40, sendo bem honesto pra vocês, dos itens roxos Eu preferia ter ganhado essa FAO que Devemos assim se dizer, eu ganhei duas FAO dessa aqui Obviamente vale a pena essa M40, por ser Stash Track Vai ser bom pra vender, ou até mesmo pra um futuro aí, pra deixar ela guardada Seria bom se fosse a FAO? Sim, porque a FAO é mais útil A FAMAS, que é rosa, que é melhor ainda O item rosa, Stash Track Tem bastante gente que coloca o nós na live Que alguns ganharam a FAO e Stash Track E alguns ganharam a FAMAS e Stash Track Eu, infelizmente, só ganhei um item em Stash Track Adiantando pra vocês Que é somente a M40 e Stash Track Não ganhei mais nada Eu ganhei duas 12 Uma 12 dessa foi no nível 10 E a outra foi no nível 20 Eu ganhei de 10 em 10 níveis, eu tô ganhando uma 10 E no nível 30, eu vou ganhar outra Além de ganhar a faca, eu vou ganhar outra 12 Dessa aqui, dessa desgrama Eu ganhei 3 Tec9, eu gostei bastante Preferia ter ganhado uma FS no lugar dessas Tec9 Porque eu vou ficar com a Tec pra mim Duas eu vou vender e vou comprar a FS Que eu gostei bastante daquela FS E ganhei de melhor adesivo até agora Vocês estão vendo que não tem adesivo arcana E foi o Rodolfo Foi o melhor adesivo que eu ganhei Esses BQ aqui são itens de roleta Esse aqui é item de roleta Você quer saber o que eu ganhei nas roletas? Dá uma olhada que tem vídeo de eu zerando as roletas Tem uns 3, 4 vídeos nós girando bastante vezes as roletas Todos os vídeos aqui no canal pra vocês Lembrando, se você não deixou o like ainda Vai deixando o like aqui Já estou passando um pouco pra cima Pra vocês dar uma olhada no inventário De adesivos do passe Eu ganhei 4 roxo Muito bom Eu ganhei 4 desse Garfud aqui Gordinho arranhando a parede Eu falo pro rapaziada que é o Garfud Ganhei 3 BQ O não color Lembrando que o color só dropa Na roleta E esse aqui é bom também Pra ele ser roxo O fato dele ser roxo Vai ser mais caro do que o azul E etc É bom pra guardar Lembrando que eu nunca vendo logo Quando saem os itens do passe Porque eu prefiro guardar mais a longo prazo Que pra mim já tenho bastante gold Não compensa vender na hora Afinal eu posso deixar guardado Sem me preocupar com meus gold Pra você que quer farmar rápido É sempre bons itens roxo Que você vende no começo ali Espera um pouquinho Quando ele bater a um preço alto Você vem E depois compra os mais baratos Pra farmar Você pode rodar Isso aí Se você quiser acompanhar as dicas Que eu vou dar Quando o passe for pro mercado Vai sair vídeo aqui no canal Então por isso que eu recomendo Você botar o sininho também Na opção todas Que sempre quando os passos vão pro mercado Que a gente tem os preços 100% De quando vale A gente diz quais são os melhores investimentos Eu invisto um pouco também Digo quais são os bons pra investir Ganhei como vocês estão vendo aqui 3 Bicul do azulzinho Não ganhei muito desse Bicul Graças a Deus ganhei mais do roxo Do que do azul Nessa questão ali Eu ganhei mais um pouco do azul também Que é o que eu preferia ter ganhado No lugar daquele Bicul ali Bicul Assim que se pronuncia Dos inglês Infelizmente eu só ganhei dois Que é o que? O Interfan Eu preferia ter ganhado mais três O Interfan do que o Bicul Porque esse adesivo é mais bonito Eu quero fazer alguns craftings com ele E esse aqui adiantando pra vocês É um dos adesivos que eu quero investir E eu quero investir forte O que que falta pra mim ganhar ainda? De pingente eu ganhei só aqui Só um pingente nesse nível Mas todos os pingentes que eu ganhei Foi esse bastãozinho aqui Eu não ganhei nada A não ser esse bastãozinho Eu só ganhei esse candy Mais nada Falta ainda a gente ganhar alguns adesivos Algumas armas e a nossa faca Eu prefiro a M9 baioneta Por que? De todas do pass Porque quando as baionetas da origem Estão subindo o preço Essa aqui automaticamente vai subir atrás Por que? Porque ela é baioneta Os caras gostam bastante A caixa que ela dropa Não existe mais Ela é rara Só as que estão no mercado Custa uma fortuna E quem não quer comprar a caixa Ou não quer comprar as mais top Mais cara Vai comprar essa Fora que essa aqui combina Com todos os inventários brancos Vai ser a primeira baioneta Toda branca dentro do jogo 100% Vai combinar com luva Com skins de arma Vai combinar com os adesivos Vai combinar com muita coisa Então essa aqui tem um grande potencial Pra ser cara Se eu não dropar ela Quando eu lançar Eu passo pro mercado Eu obviamente vou comprar uma dessa aqui Outra que eu não quero tanto Mas se vier bom É a Karambit Porque ao longo de muito tempo Quando as Karambit Que a caixa furios Começar a diminuir Essa aqui vai subindo o preço atrás Mas sendo bem honesto Eu gostei bastante dessa J Comando E gostei bastante dessa Kunai também Obviamente Butterfly também Vale a pena por ser cara A Butterfly na verdade Vale a pena por ser cara Que deu vendo ela Farming adesivo Que é melhor Mas todos esses outros Que vier aqui Eu vou vender tudo a tanto Via Scorpion Via Flip Todas essas aqui Eu vou vender Vou passar pra frente Vou pegar o gold dela Vou farmar em adesivo Porque skins de armas Demoram muito E exceto a M9 E a Karambit ali O resto nenhuma Vale a pena tu guardar A curto prazo Somente a longuíssimo Então normalmente Eu vendo esses itens Farming adesivo Que daí eu vendo tipo Uma faca E farming 10 Em um ano Essa faca aí Cresce 200 de gold Todos os adesivos Que eu compro junto Sobe tipo 3, 4 mil Fazendo a somatória No geral Entendeu Vale muito mais a pena Itens de rolete Vocês viram que eu zerei aqui Eu ganhei só 5 Pra quem quiser saber Desse New Sears aqui Esse adesivo aqui Sendo bem honesto Gostei bastante Desse aqui Esse aqui do color Eu só ganhei 2 Desse Merry Christmas Christmas Joy Christmas Joy Ganhei 2 Teco Teco Vocês viram que dessa aqui Eu ganhei 4 Só pra tirar os curiosos Esse aqui Eu ganhei apenas 1 Na roleta E um que você ganha Quando você dá Se eu não me engano 30 giro Então eu tenho 2 Esse aqui dentro de jogo Aqui eu botei na Teco Teco Ele fica gigantão Viu Porque ele é largão Então ele fica pra fora da arma Fica enorme Chama bem atenção Pra rapaziada Que quiser gostar Desse color aqui Se eu não me engano Eu só ganhei 3 Desse Big Hall Color E aqui eu ganhei alguns bastãozinhos Desse aqui Se eu não me engano Eu ganhei mais uns 3 Desse aqui Eu ganhei tanto na roleta Quanto no passe Só desse Kang Esse Kang Que tá me perseguindo E ganhei muita caixa Que obviamente Vocês sabem que essa caixa aqui Vem todas De tonelada E nenhum dos itens Não pagou nem sequer Tipo 5 de gold Dos itens que eu ganhei na caixa Foi totalmente horroroso Então as únicas coisas boas Que eu realmente tô ganhando São um adesivo rosa Uma M40 Stash Trek E as Fal Roxa De resto Nada de muito mais Nada de muito menos Diga aí embaixo nos comentários O que foi que você ganhou Lembra de deixar seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Vídeos novos todos os dias de manhã Livezinha nova Todo dia 4 horas da tarde Com sorteios todos os dias Em trovo.live Barra eridroid Todos os links Aqui embaixo na descrição Ou 4 horas da tarde Aqui na nossa livezinha Do itens Tchau Tchau Tchau